Fala galera, bom dia! 8 da manhã aqui em Botucatu, horário da aula, sim, mas como o vlog é raiz, tô aqui o que? Fazendo um videozinho pra vocês e vou falar sobre a minha rotina, né, que vocês puderam ver que é muito agitada, cheia de atividades simples, mas que essas atividades simples elas podem realmente afetar a minha neuroplasticidade. E o que é isso? Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de reorganizar seus circuitos neuronais, é diante de fatores externos e também com as experiências. Arranjei um cantinho bom aqui pra eu falar com vocês direito sobre isso. E aqui, agora sim! Começar falando sobre as principais formas de modelagem, né, de remodelagem dessa neuroplasticidade. Primeiro temos a plasticidade morfológica, que consiste em mudanças na própria estrutura do sistema nervoso, onde um acidente com perda do tecido cerebral, por exemplo, é um estímulo a esse tipo de toxicidade, pois em resposta são formadas vias neurais alternativas, com o objetivo de recompor, de restabelecer as conexões danificadas. E manter, até certo grau, a função cuja área fora comprometida. Por isso, você deve tomar muito cuidado com a região da cabeça. É por isso que deve usar o capacete obrigatório no uso de molde. Também é importante alentar pra evitar brigadeiras brutas nessa região. Alguns mecanismos pra plasticidade morfológica são novos circuitos neuronais formados por mudança no percurso de fibras nervosas, proliferação ou apoptose de neurônios, ou até mesmo a nova organização no número de dendritos. Outro tipo é a plasticidade funcional, que não se dá por alterações morfológicas, mas pela avaliação na atividade sináptica de um circuito ou um grupo de neurônios. Esse tipo de neuroplasticidade pode ser estimulado de várias formas. Outro estímulo na neuroplasticidade é a prática de exercícios físicos, que segundo estudos já demonstram que um treino aeróbico pode facilitar mecanismos de aprendizagem por pelo menos 30 minutos pós-treino, impulsionando a força de conexões sinápticas, um tipo de plasticidade funcional, além de aumento de massa cinzenta em indivíduos que se exercitam regularmente na plasticidade morfológica. Uma atividade física pode auxiliar na recuperação de lesões cerebrais e na prevenção por conta de equilíbrio cognitivo e demência, por conta do envelhecimento. A razão para muitas das alterações explicadas se deveria a um aumento de fatores neurotróficos após exercício aeróbico. Logo, os circuitos neuronais ativados durante a presença de fatores neurotróficos seriam os mais beneficiados pelo exercício físico. É vale lembrar que a atividade física pode ainda favorecer o metabolismo, as funções vasculares e a liberação de neurotransmissores, também extremamente importante para a saúde e desempenho psicológico. O não tão simples ato de tocar uma música funciona como estímulo à plasticidade do cérebro. Fazer música é um processo altamente complexo, que relaciona as áreas integrativas sensoriais, motoras e multimodais de nosso córtex cerebral, associadas aos simples atos de tocar. Diversos sistemas são requeridos, como atividade motora sequencial bimanual, dependente de feedback multissensorial, gerada quando um músico lê uma simples partitura, ou desenvolvimento de movimentos finos e da memória. Diversos estudos demonstraram mudanças estruturais no corpo caloso e no córtex motor. Também se observam alterações funcionais nesses cérebros, como em respostas auditivas e audiovisuais, como com esse estímulo musical. Oi, quer comprar cone hoje? Obrigado, vou querer hoje não, tá? Valeu. Inclusive, né, para dar esse gancho, a neurotransmissão também pode ser influenciada pela alimentação. Essa influência já tem início no período gestacional, com o que chamamos de programação fetal, como nos casos em que as mães são consumidoras de álcool. E isso acaba por predispor os filhos a distúrbios comportamentais, dificuldades intelectuais, hiperatividade. Isso ocorre porque a origem germinativa do sistema nervoso, central e entérico, é a mesma. E atualmente já se sabe da existência do eixo intestino-cérebro. Se houver alteração na microbiota intestinal, também haverá alteração da prehabilidade intestinal, o que pode possibilitar a absorção de substâncias tóxicas e citocinas inflamatórias. Alguns nutrientes e micronutrientes apresentam ação neuroprotetora por reduzir o estresse oxidativo do cérebro. Processo que ocorre quando temos uma deficiência de vitamina B, que leva a uma hiperhomocistendemia, muito relacionada ao declínio da cognição, da memória e com a perda do volume cerebral total. Alguns alimentos têm essa ação neuroprotetora, são os peixes, como as hortaliças, chás. E é isso! Você gostou do vídeo? Eu sei que é muita coisa, mas espero que você tenha entendido tudo até aqui. Mas foi o vlog de hoje, até mais!